O que é o anjo de Sagitário? Olá, hoje vamos aprender como migrar da sombra para a luz, um poderoso ensinamento espiritual. Chegamos ao anjo 50, o anjo Daniel, e ele fala sobre isso, o segundo de Sagitário, aproximação da luz, tem a ver com o signo de Sagitário mesmo, esse movimento em direção à luz. E é interessante, porque esse é um tema bastante interessante para reflexão. Pense bem na força da gravidade. Se você pensar em termos de sombra e luz, eles estão sempre presentes no nosso mundo. Desde o início da Torá, era a sombra que falou que seja a luz, o eterno, e foi luz. Na nossa vida a gente sabe disso. Tem tristeza, mas tem alegria, tem as dualidades. Tem o escuro, quando você acende uma lâmpada ou uma vela, tem a claridade. Isso é importante, mas a gente precisa muito da luz, a gente não pode viver nas trevas. Ela pode até fazer parte da nossa vida, mas viver nelas é impossível. Elas não podem dominar. E a necessidade de aproximação da luz. É interessante compreender que a gente vive num planeta regido pela força da gravidade. Ou seja, a sombra puxa a gente mesmo. É natural. Você não fizer esforço, nenhuma gravidade te puxa. Então tem que haver um movimento de elevação. Tem que haver uma força de elevação. É como você pensar o tempo que demora para construir um prédio. Um ano, dois anos, três anos. Quanto tempo demora para destruir um prédio? Segundos. Já viu uma demolição? Em dez segundos acabou. A vida da gente também é assim. É mais fácil construir sombra do que construir luz. É importante empenho e dedicação constante para a gente estar sempre próximo da luz. E aí, para fazer conexão com esse anjo, com esse tema, a primeira consciência do tema. E lembrar que somos nós que fazemos a conexão. As pessoas perdem a conexão com a luz pedindo muito para Deus. Tipo, Deus me traga, Deus me traga, eu estou precisando. Não é assim que a gente deve orar. A gente deve orar ao divino, naquilo que você acredita, aos anjos, se colocando à disposição, em estado de agradecimento. Não precisa pedir nada mais. Isso aí já vai trazendo a luz para a nossa vida. Você começa a pedir muito, muita vez que quem está pedindo é o ego. Esse é o ego que pede ao vir no senha da luz que chega, chega à sombra. Isso é vital de compreender. Agradecimento é poderoso. E constância nessa conexão com a luz. Se você passa a vida sem orar, sem meditar, a luz vai indo embora. Por mais que você tenha materialmente, socialmente, emocionalmente, vai se perdendo. Para a gente fazer uma conexão mais intensa, é importante também a vibração quântica dessas letras. Vamos falar sobre cada uma delas. A primeira letra é a letra Dalet. Uma letra que não aparece com muita frequência, mas ela aparece aqui de vez em quando. Ela fala de portas. Sim. Ela fala, nesse processo de aproximação da luz, tem algumas portas que têm que ser fechadas. E outras abertas. Portas para mais companhias têm que ser fechadas, porque elas não ajudam a absorver luz. Portas para uma vida mais meditativa, com mais compartilhar, têm que ser abertas. Simples assim. A segunda letra é a letra Nun. Sabe de que ela fala? De humildade. Pode ter certeza. Esse é um dos movimentos que mais aproxima da luz. É o que eu estava falando agora mesmo. Se você ora ao divino, a Deus, em estado de humildade, pedindo menos, agradecendo mais, é como um filho bonzinho com seu pai. Seu pai quer dar tudo para ele. Se você olha em estado de arrogância. Seu pai não olha tanto para você. Humildade é vital. E a terceira letra é a letra Yud. É aquela que levita, única no alfabeto hebraico. Fala para a gente de purificação. No processo de aproximação da luz, tome banho de mar, tome banho de cachoeira, banho de sal grosso, senda incenso, faça oração, faça limpeza coletiva, cante, dance, brinque, porque é fundamental a gente purificar diariamente. Isso traz muita luz para a nossa vida. E agora, a gente vai poder fazer só uma pequena meditação final. Lembrando que eu sempre recomendo as meditações extra que nós temos no link dos vídeos. É fundamental praticar muito, além da nossa aula diária. Inspira, expira, relaxa bem os ombros, a coluna vertebral é reta, os olhos fechados. Vamos sentir a aproximação da luz conjunta nossa nesse momento. A luz na nossa vida presente, a luz do agradecimento, das pessoas que amamos, da vida que nos é insuflada aqui e agora e do poder das nossas escolhas pela luz diariamente, a cada momento. Respira, relaxa bem, solta bem. A gente prepara lentamente para abrir os olhos. Agradecer muito a sua atenção. Força! Agradecer muito a sua atenção.